A imagem que vocês veem aí é de um cruzamento comum nas cidades brasileiras. Observem que o cruzamento não tem semáforo e os carros, para atravessarem a via principal, no caso aí a horizontal, eles precisam parar sobre a faixa do pedestre para poder enxergar os veículos que vêm à sua direita. Obviamente, o pedestre é que sai muito prejudicado por isso, mas o motorista que atravessa não tem outra alternativa. Mesmo para entrar à esquerda, o carro precisa parar sobre a faixa do pedestre e tem sempre alguém que vai reclamar por causa disso. Imagine aí que esse carro branco parasse para que as pessoas pudessem atravessar a rua pela faixa, o que é o que manda a lei, porém ele vai se colocar numa posição muito, mas muito perigosa, podendo ocasionar aí um acidente muito grave. Agora, seus responsáveis pelo trânsito na cidade. Se eles tivessem inteligentemente afastado, de uns quatro metros da esquina, as faixas de pedestre, os carros poderiam respeitar o direito de preferência dos pedestres, parando antes e em lugar seguro. Temos então aí o quadro completo, o veículo da preferência ao pedestre, parando antes e parando fora da faixa. E aí poderia observar os veículos que chegam pela rua preferencial. Ficam mais tranquilos os pedestres e mais éticos os motoristas. Agora, se houver semáforo, todo mundo deve obedecê-lo. Se não houver as autoridades que mudem as faixas.